Minha avó materna, ela não participou da guerra, ela saiu, aí foi se esconder naquela serra da Canabrava, foi se esconder para lá, um se escondiu na toca, tudo com medo, uma vida sofrida daquele povo. Eles passavam fome, às vezes faltava comida, faltava sal, aonde era que iam comprar, tudo com medo. Então eles viam os tiros quando era de tardezinha, eles ouviam o barulho do canhão, aí ele adquiriu tanta coisa da guerra, ele tinha uma bala que era enorme, assim, bala da matadeira. Eu era contra o conselheiro, eu era uma pessoa contra. Quando eu fui tomando assim conhecimento, aí o pessoal chegava a falar de conselheiro, e que conselheiro? Conselheiro foi uma pessoa muito ruim por causa dele, houve tanto derramamento de sangue por causa de uma pessoa só, eu era revoltada. Mas depois que eu comecei a ouvir as histórias do Antônio Conselheiro e quem era ele aí, eu fiquei ao lado dele, ainda hoje estou com muito entusiasmo. No tempo do conselheiro, antes a guerra era, era um tempo feliz. Eles cantavam, eles se divertiam, eles rezavam, eles trabalhavam, quando eles iam fazer assim mutirão, assim, para um trabalho, era tudo, era um pessoal unido, não era? Não havia cachaçada, não havia prostituição, o pessoal viveu muito feliz, né? Na época eu entrou em conselheiro. Todos partilhavam uns com os outros que tinham, era um tempo de partilha. Minha avó contava, era um tempo feliz. Minha avó contava, era um tempo feliz. Minha avó contava, era um tempo feliz. 2 meses 20 anos Minha avó com todas as duas formaszitas,